Julio Noque, o jogo do Dragão voltou também por essa particularidade. Já há alguns jogos que não voltaram. Como é que foi? Regressar logo ontem e logo no estádio do Dragão? Vinha trabalhando forte para ter uma oportunidade. É o que eu sempre faço. Trabalhar forte no dia a dia para quando ter a oportunidade eu estar pronto. E corresponde bem, acredito eu. Estávamos a falar precisamente da lesão. Mas agora sim, sente-se fisicamente e mentalmente recuperado com essa lesão? Sim, sim. Como eu falei, já tinha um tempo que eu já me sentia bem. Mas hoje em dia eu me sinto muito melhor. Muito melhor até que antes da lesão, de quando eu me machuquei. Hoje eu estou 100% e estou dando o meu melhor para agradar a todos. Mais confiante também? Mais confiante, sim. O que segue-se agora neste jogo com o Estoril? Um jogo importante em casa. O Santa Clara tem feito bons resultados. O que é que podemos esperar? Um jogo difícil. O Estoril fez uma boa primeira volta. Os resultados da segunda volta não correspondem à boa equipa que eles são. Então acredito eu que vai ser um jogo difícil. Obviamente os três pontos é o grande objetivo. Sim, claro. É o principal objetivo. Se vencer este jogo, a manutenção fica praticamente garantida ou muito mais próxima? Sim. Hoje a gente está com a cabeça nisso. Ganhando a gente consegue a nossa manutenção e também pensando mais acima também. que são as ligas europeias e tudo mais. O que é o balanço que o Julio faz nesta sua época? Uma época muito complicada. Para mim, individualmente, muito complicada. Mas com o tempo fui melhorando, fui evoluindo. E hoje, como eu falei, eu me sinto bem 100% para dar o meu melhor. Obrigado.